Ainda tem gente voltando para casa depois dos dias de carnaval. A Polícia Militar Rodoviária considera que o movimento nas rodovias do Nordeste Mineiro não deve diminuir. Para quem chega das praias Baiana e Capixaba, a BR-418 é um dos acessos dos condutores na volta a Minas Gerais. A polícia acompanha o tráfego nos pontos de parada para descanso. Segundo o militar, a tendência é que o movimento não diminua. O motorista que decidiu viajar na noite de quarta-feira terá que ter uma dose extra de paciência por conta da liberação do trânsito dos veículos de carga longos que não puderam transitar na parte da manhã. Não haverá restrição de caminhões de grande porte. Significa que a rodovia estará com o trânsito mais lento e o motorista vai querer ultrapassar de qualquer forma. É um grande risco tanto para o motorista quanto para os demais usuários da rodovia. Lembrando que a rodovia à noite exige uma velocidade mais reduzida em decorrência da redução de visibilidade. A nossa orientação é que esse motorista retardatário dirija como se ele estivesse voltando de forma normal. Respeite o limite de velocidade, descanse bastante e a MGC 418 é estreita, sinuosa e com pouco acostamento. A dirigibilidade à noite requer cuidados redobrados. Para o comando da Polícia Militar Rodoviária, precisa aumentar a distância entre os veículos para evitar acidentes. Vamos torcer para que não haja chuva. Chovendo, reduza ainda mais a velocidade, aumente a distância de segurança do veículo da frente e dependendo da intensidade da chuva, pare em um local seguro e somente depois prossiga no deslocamento. Por conta dos dias de ufolia e festas, a polícia recomenda aos motoristas aumentar as paradas para descanso na volta para casa.